Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar num canto e me perguntar Se vai compensar por esse pranto que carrego Eu nego o que eu dou A esse amor que está fazendo Tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está, está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço, pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar a decisão E levantar o pano do meu pato E navegar juntinhos Está faltando uma coisa em mim E é você, amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Sem eles hoje eu não tenho paz Eu nasci em Campos, Rio de Janeiro Eu lembro sim do meu pai Antônio Ribeiro de Miranda E Dona Júlia Francisca Miranda O meu pai foi jardineiro Sofreu muito Já morreu há trinta e tantos anos atrás Tem algumas coisas que marcou na minha vida Do meu pai que É duro de lembrar agora Mas Ele cantava uma música Que marcou muito em mim Que é uma música chamada Jardineira Né?